Espera o Jason entrar Eu falei pra esperar o DL Consegui entrar, consegui entrar, Jason Nossa Primeira vítima, já matei, já, hein, no DL Porra, o Kodiak já roubou meu freg aqui, ó É, vamos pegar, então Vamos, vamos, a gente está em 3 aqui mesmo Tá, peguei o switch aqui Tá, beleza, então Falta um aqui embaixo, ó Falta só quebrar, só quebrar a falta Quebrou não, Thiago Quebrou não Fica aí, fica aí, mano Fica aí, ó, fica obscuro Fica aí, obscuro, fica ali, ó Matei Matou o DL É, já acabou o buff da Elf pra mim, já Entra lá fora, velho Não, não vou dizer uma coisa Estão limpando os caras aí, velho Chegou, chegou, chegou É um freio da direita Morreu, morreu, morreu Fala com o Lu Eu comprei Eu comprei Eu comprei Se você junta 30, você consegue trocar por alguma coisa que é lixo Tem aí, aqui dentro Dá uma rebufada em geral, então Eu acho que dessa semana eles estão fracos, hein, velho Tem pouca gente Não, velho Ah, não dá o... Eu quero o buff aí, ó Dá o buff pra mim aí, fazendo favor Fica aí, né? Boa Valeu, valeu Vou lá, cara No remorse, vem aqui comigo aqui, perto do suíte de baixo aqui Tá ligado, qualquer Chegou, chegou mais Chegou? Ô, o Junior tá aí no Discord? Fala aí Ô, galera, você tem que falar onde que os caras chegou Tá aqui em cima Tá aqui em cima Na parte de cima Porra, eles aqui no suíte na direita, sozinho Ô, cadê o Thiago, velho? Eu tenho, cadê? Aqui, Thiago Thiago Pega o Junior e vai jogar também, ó Vamos lá, vamos lá Tá, fica aí Ô, galera, vocês ficam por aí matando a galera que chegar Isso, só que Tá, só que tenta ficar, tipo Ficar meio junto Thiago, onde você nasceu, Thiago? Ó, tem um SM aqui, galera Chegou aqui, chegou Eu também, tem um SM aqui, fica esperto Fica esperto Na entrada Na entradinha Na entrada do mapa Morri, morri Vai ter um SM aí, ó Ele morreu Morreu, acho que ele Matei ou morri Boa, Junior É difícil matar esse SM aí Sobe, Thiago O bom é ficar todo mundo no mesmo suíte Que daí fica difícil pros caras Tá vindo aqui, tá vindo aqui Tá vindo aqui, tá vindo aqui Beleza, beleza Caiu, caiu É nóis, viu, Abissal É nóis Tô aqui dentro, acabei de matar um VM, uma elfa Já tô saindo lá embaixo Tá vindo mais Vindo uma galerinha Já tiraram, já estou limpo Ah, é os meninos Ele já tá querendo matar Matei um SM Caiu, caiu Matei dois SM aqui já Matei uma galera Não, não, não Tô, olha o Kimar agora Não, não, não tá vindo pra cá Tô aqui Tá bem de boa, cara Não tem quase ninguém Tá vazio aqui, velho Tô no suíte Aqui é onde tem suíte, pô Cara, matei todo mundo aqui, velho Não tem mais ninguém Se não tivesse Se tivesse quatro players aqui, ó Dá pra ganhar o mapa, hein, velho Mano, não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui também, cara Não tem ninguém aqui também, cara Não tem ninguém aqui também, por favor Mano, mano Mano, eu não vi o Stone até agora, velho Nossa, mano Dei um hit kill no SM aqui Bonito de ver agora, hein Dois SM Mano, eu tô matando Não morri nem uma vez ainda Parece que eu sei que é agora O Stone é só o safer? Tem que revezar no suíte aqui, ó Reveza um pouco pro cara brincar também Um pouco, galera Ó, matei aquele DL lá Tá ligado aquele DL fodão dos caras lá Com as a level 4 Acabei de matar ele Isso, level 4 Pro mapa o nosso? Tá, tô entrando então Ó, o DL mais em nós tá lá, né Tá Ô, cara Tá vindo pra Tá vindo por debaixo ou por cima? Tá vindo, tá vindo Dá um buff, ultra buff Buff Valeu, mano Boa, boa, boa Entrei Nosso mapa agora Tô no suíte aqui Tem algum inimigo, hein, galera? Tem dois aqui Tem inimigo Tem, tem inimigo, hein, galera? Tem um suíte aqui vazio Mais em cima Matei dois caras chegando aí, tá, galera? Eles tão indo pra aí Ó, achei uma galerinha deles aqui Uma elfa Matei Tá, tô indo aí Eu tava matando eles lá na ponte Que o Thiago falou Tô chegando aí Mano, mas eu tô atirando o double Tô aqui, hein, galera Ó, o cara tá com hack Ó, o cara tá com hack, mano Tá com hack, tá com hack Tá Aham Não, 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 não É um mago, um mago SM Esse mago aí deu Só me deu um, velho Fenrir Black Hacker Bandicamon, noob SM Sete aba Fenrir Black Hacker Vem aí Quem aí Que tá no Bandicamon Ué, noob Tamo com penalidade Vamo 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 Pegar outro mapa Então, velho Ivana Aqui em cima Vai descer Todo o nosso mapa Aqui, velho Galera Na porta Desce Sem pegar o Buff Todo não, velho Só pega Esperar o Gem Tem que pegar o nome dele, galera Você tem que gravar, velho Ele tá na torre Tá na torre Você aperta 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 Galera Olha só O cara Ali, ó O cara Tá com O rack Ligado, ó Tô gravando Esse Filha Da Puta Conseguiu pegar o link Já Comecei a gravar Aqui também Olha o nosso mapa Aí, ó No nosso mapa Embaixo lá Tem uma PT Dos caras Tô esperando Embaixo onde, mano? Embaixo Lá no final do mapa Eu também Tá, tô tentando Entrar lá Onde do mapa Lá Achei um Achei um Matei um DL E um RF Ah, a PT Achei dos caras Aqui Mano, acabei De matar Um DL Aqui Morri pro DL Véi Eita DL Poderoso Da porra Esse Cada Tem também Tá uma PT Dos caras Bem na entrada Cara Tá Você viu, mano? Ai, meu Deus Quanto raio Caiu, velho Caiu, caiu Caiu O Spawn Brossou aqui Tava todo mundo Que eu acho Que ele nem morreu Ele voltou pra base Obrigado Valeu, mano Pega 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 Mata ele Tá correndo É nosso Matei uma Summona Tem um B, menino Pra aí Cara Pega Calibra Filha da puta Correu Vamos Vamos Reabrupar Então Aonde? Você Matou Cheguei perto desse viado Mano, já matei pra cacete Ó, aqui é a... Na esquerda aqui, mano O cara tá em cima da ponte da esquerda Da dentro do negócio, meu cara De morrer Pode ir O Stoney tá em cima da esquerda Tô chegando, tô chegando Tô chegando, cadê o Stoney, galera? Cadê o Stoney, galera? Pode, pode, mas a sua mãe tem que arrumar aí Mano, olha o cara Ô, mano Mano, tá f... Ele tá muito hacker Ele chega... Fica dando lag igual a Speedhacker O cara tá... O cara tá de BAA Max, é isso mesmo ali? Eu não entendo isso Qual a graça eu vou usar hack, mano Dá buff no SM, por favor Valeu, mano É, tu chega... Tu chega perto Ele já mata, já Peraí, tem problema com o teleporte Não, é... O hack ataca antes do teleporte Eu tô gravando, mas eu não tô conseguindo pegar o nome dele, Thiago Eu também não tô conseguindo pegar o nome, não Só tá gravando Vem aí, ó Fatal Tone Tô indo lá, tô indo lá Não, mas não é o Stoney que tá com o hack, o SM, né? Cara, eu não tô nem conseguindo chegar perto dele, isso que é f... Pra quem você morreu, Thiago, né? Se for SM lá, mano, vamos tentar pegar o nome dele Tô chegando, hein, galera Vai ter que juntar todo mundo e entrar, velho Mateu o Stoney Hitkill, Jason Hitkill Ele chorou Ele chorou agora Vamos esperar aqui, vamos inventar tudo Pega, eu pego o DL Pega aí Ei, caralho É esse que é o hacker? Onde ele tá, Thiago? Fala pra mim quem é o cara Onde ele tá, Thiago? Fala pra mim quem é o cara Ah, velho, tá foda Meu Deus, mano, o cara... Tá bom, tem o Ivana Espera aí, Ivana, o feio Continuar em debêter? Nossa, o Mone caiu aqui Pô, já acabou o buff da... Ó, os cara tá com uma pt aqui embaixo Ó, tá embaixo aqui, ó O ACM, galera Galera, tenta... Tenta apertar o alt pra ver o nome dele Tipo, como se fosse da trade, tá ligado? Tem uns 10... Tem uns 10 negos ali embaixo, hein Na onde, mano? Lá embaixo na onde? Ali embaixo, aí embaixo Na esquerda embaixo O hacker tá no meio Na esquerda embaixo, tem uns 10 negos deles É o Dele Não tô conseguindo, mano Tão tentando matar o Dele Tão tentando matar o Dele Vai tentar ver o NIC Já tentando matar o NIC É o... É o... É o... É o ESL padrão com ADA... Aga level 3 e... Vamos lá Na onde, Junior? Outro mapa? No do mapa aqui, nosso Nos fundos do mapa? Ó, o Stone tá aqui, ó Matei o Stone Não, não matei não Tá vivo Matei agora Tem um... Tem um... Tido Tá vivo Aqui Esse aqui que tava no campo A gente aqui Tiago, você está no outro lado Eu acho que é esse daí Tiago, grava ele Olha ele aqui, olha Ah, não deu tempo de pegar Estão com o mapa lá Eles vão ficar aqui no final Eles vão tomar de nós Fazer o seguinte, esperar todo mundo na porta aí Nós entra, ficamos no outro mapa e volta para esse de novo Mano, esse cara vai ficar muito puto O Stoney, eu mato ele pra caralho Cara, eu sei que eu entrei e fico tirado só até agora Eu nunca contei ele em pé Entra em Alkmae Espera para entrar Eles estão brigando lá CS Latina tomou Alkmae Aqui na porta Olha, ele está aqui também agora Tem um STM de A2A aqui, velho, os caras Com a asa, aquela asa feia pra caralho É, não, ele é bom esse cara no teleporte É, também só o Rafa Ele é bom, ele é bom Cara, eu preciso de buff, mano Vou lá pegar a buff com a Elf Vou pegar a buff de E.E. Estou indo aí, cara Porque, vamos lá pegar a Alkmae também O Rack matou o Stoney agora Cadê a nossa Elf que estava aqui na entrada O Rack está em Alkmae, viu Ô Jason, dá buff pra mim na Winner É, o Rack está em Alkmae Eu entrei e ele estava aqui, ó Ô Jason, dá buff pra mim na Winnerzinha Isso Fechou, foi Fala, Thiago Em Alkmae, né Estou indo aí É, vamos pegar o mapa lá Uma coisa só pra vocês, galera Vocês só vão, tipo, Alkmae assim Quando, tipo Caralho, mas tem uns três velhos aqui, velho Que estão no Switch Vamos pegar o, galera Vamos pegar o Switch Tem que filmar, pô League Bandcamp, caramba Ah, eu uso o Windows G Sei lá, aquela paradinha aqui Aquela parada lá Do Windows pra gravar, tá ligado Eu também não consegui pegar Eu morri Ó, tem um DL aqui DL, matei, matei Matei Pega Switch, galera Pega Switch, galera Vai, galera Pega Switch, pega Switch Pega Switch Pega Switch, pega Switch Pega Switch, galera Tô chegando Tô chegando Tô chegando Pega, 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 pega Pega, pega Vou matar ele, de boa Vai, galera Pega Switch Acho que eu mato o Stone aqui, ó Matei, matei Pega Switch Foi o Stone Pega Switch Matei ele Vai, pega Switch, porra Cadê os caras? Vamos, galera Tá faltando um Pega Switch, porra Pega Switch Pega Os caras tão aqui andando, véi Vai, vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar Pronto, pronto É nosso Os dois mapas Isso aí, galera Boa Tá, tô indo aí Tô indo aí Boa, segura Tô indo pra Devender Alguém segura Tem alfa aqui Tem alfa aqui pra dar buff pra mim, pô Aqui na entadinha de Devender Winnerzinha Winnerzinha Dá buff pra mim No SM Vamos, vamos, winner Ah Não entra não, louco Atrás de você Boa, boa, boa Foi É Aham, foi o que eu pensei Ele diminuiu um pouco o hack agora Não, não tira mais Não, onde, 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 onde Caralho, matou todo mundo É só falar onde Ele tá em Alchemar ou Devender? Eu tô em Alchemar Eu tô falando Tá, eu tava em Devender aqui Defendendo Falando que precisava de ajuda Mas tá de boa aqui Pode ficar todo mundo Lá em Devender Lá em Alchemar Se quiser Eu vou ficar em Devender Então Não, eu tô Não, eu tô em Devender Pode Chegando aí Eu tô morrendo Então a gente tá precisando de ajuda Alchemar ou Devender? Cara, Devender tá de boa Pode ir Vai, eu vou em Alchemar Galera, vão Vão em Alchemar geral Deixa que Devender eu cuido E a gente pode ganhar os dois mapas Vai Alchemar geral Tá, beleza É bom Se entrar alguém aqui Se entrar alguém em Devender Aqui em Alchemar Vocês avisam fazendo favor É, se tiver avisa Que eu não tô vendo Ah tá, acabei de ver É o Hacker É o Hacker Tá com uma Staff Legendary Hacker aqui, galera Ó, esse pau no cu SM, set, aba Staff Legendary Hacker Fala o nome dele pra nós aí Caralho, véi Qual que é o nome dele certinho, Jason Fala aí Isso Caralho O cara me matou aqui Não vi ninguém, mano Ele tá mandando LOL aí Dá buff no anime? Cadê o Inezinha? Dá buff pra mim aí Fazendo favor? A Winner não tá aqui não? Olha o Dejan Não dá buff pra mim com a Winner Tem o SM aqui, ó Caralho Essa porra não tirar E Silvana? Não tirar a punição Mais é embaçado Valeu, Jason Beleza Ando em Alchemar, então Os caras tão em Alchemar, hein Beleza Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui em Alchemar Nossa, mano O SM agora tá de Penta Fire Trocou o Penta, desgraçado Me matou de novo Filha da puta, cara Que raiva, cara Tô chegando também Se puder Dar buff pra mim também, Winner Que raiva, cara Galera Stony Stony Mais uma galerinha Que tá em Alchemar Ah, mano Sério? Eu tô chegando Vamos lá, galera Oh, capaz de nós perder os dois mapas Nessa brincadeira, hein Então, continuo em Alchemar Não, vocês não atualizaram, galera Eu tô aqui em The Bender Tô chegando, na verdade Tô longe Ah, acabou, velho Acredito nisso Ah, sim É o Alchemar nosso Ah, tá, tá, tá Ah, Voltic Pra mim tava mostrando Que eles estavam Eles pegaram no último segundo, velho Tava aqui Tinha 30, cara Tava aquela outra, né É o que mais É que tava o Stony Tava uma galera aqui Ah, mano Eu morri pra aquele SM Bem na hora, velho Vê se acha o SM aí, mano No meio dessa galera aí Fiz 942 pontos A GL tem que chegar Tem que beijar o cara Pra atacar, daí Um monte de SM Porra, você tá doido No final a gente ficou com os dois Só com os dois É que depois tem uma hora Que você tem que atualizar Fazer diferença Pegar esses dois Ah, eu acho que eu Eu acho que eu levei a DC Eu acho que eu levei a DC